Estão gravando, ao vivo, bora! Bora, bora! Bora! É gravando, é rápido! Tem que ter roubado, ninguém vai assistir o outro conversando, não! Ninguém! Bora, ao vivo! Canal do Clube do Recanto! É, limpo! É conversador, não faz imagem! Não, anteriormente tem que ser rápido, não... A pessoa não assiste o demorado, não! Não adianta, porque a pessoa não assiste mesmo! É jogar perto disso, é jogar... Porque a gente não volta nada, né? É você! É você, eu não sei! Eu joguei muito confiante! Quando a gente vai levar o dedo, quando a gente vai levar o dedo, quando a gente vai levar o dedo, vai secar! É! Ô, ministro, você já tá terminando! Não conhece a norma! É jogar ali, olha! É jogar ali, olha! Vem cá daqui para o que é da Argentina! Vem cá daqui para o que é da Argentina! Vem cá daqui para o que é da Argentina! O meu amigo da casa! Onde é brasileiro? Eu falei disso que aqui é da Argentina! É jogar com medo, é? Matou, é! Cacanou! 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 Deu 10 de Tinuca, me deu 10 de Tinuca hoje! Deu 10 de Tinuca! Deu 10 de Tinuca! Deu 10 de Tinuca! Vai lá agora! DOSEY 저희가! Deu 10 de Tinuca! Vamos ajudar! Me ajudar! Vai ajudar! Vai a ajudar! Vai ajudar! Vai匡êm ela hoje! Olha aqui. Hein? Vai ele. Vai, cara. Olha aqui. Você nem pega o teu nome dele. Rapaz, Canguru, você vai tá... João. Hã? João. É, João. É João, hein, mano? Quem perder? Quem perder? Quem perder? Canguru perdeu pra você. Canguru é um viado, rapaz. Canguru é uma régua. É. É, João, Canguru. É, João, Canguru. É. 10 minutos de jogo. Vai, gente. Isso. Isso, João. Joga mesmo. Joga mesmo. Canguru souberto. Que contra-efeito é esse que pegou. Vai, Canguru. Porra, Canguru. Tá de sacanagem? Não, parceiro. Vamos ver o final. Quem é? Quem é que mata o Canguru? Canguru é o quê? Canguru. Eu tô na próxima aí, viu? Canguru. Eu tô na próxima desse Canguru aí, ó. E o que eu passei no Canguru. É? Tá vendo? Isso aí. Canguru de Mauá. Canguru. Canguru. Vai dar uma roxa ainda aí. Canguru. 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 Qualque duro não vai no VAR. No VAR. No VAR. Ah, vai no VAR. É o VAR. É o VAR. É o VAR. No VAR, Canguru. Não, mas agora... Canguru não vai. É o VAR direto do VAR do meu amigo Zé Carlos. Qualquer turma, se não vai, não vai Qualquer turma, se não vai, resolve Há quatro minutos, já está roubando Quatro minutos, Guilherme Tá fazendo, pediu Na revista, já quer É, quer dizer, mostração dos patos E aí, beleza Vamos Qualquer turma, hoje aquele gás não acabou Você não faz nada Quanto gás agora? É, está noventa e dois Não, se não é gás não, se não é futebol Já veio um todinho É, tem uns três anos Eu não faço comida, pô Olha, eu chego em casa e vou dormir Ou então passa no lanche É, eu vou passar ali Está lá no gama Estou no gama agora Mas rapaz, o canguru está aqui Está bonitinho na fita, olha Parece, parece o Tarcísio Meira Aqui na televisão Não, 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 não Não, não Não, não Aparece o Tarcísio Meira Na televisão O canguru 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 está no gama Olha É como eu Viu? É como eu Viu? É como eu O canguru é problema É problema É problema É problema É problema não é problema é prato para aí, para aí gente, capricha amigo não sei não ai ai sim, o jogo é esse ai se lascou o jogo é esse era como está ai se lascou não é problema 3 minutos e 4 segundos vamos lá gente, capricha amigo assim você não ganha só que ganhou só que ganhou vai lá vai lá, faça para me ver, se você consegue ver você pode ter você pode ter perdido amigo pode ter perdido sabia que você pode ter perdido sabia 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 isso olha aí fica aí gente não é força isso é isso é isso isso é gente não é força primeiro segundo terceiro tira a porta agora Não, 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 não